O! Carai, quem? Ué, 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 ué. Ele se acostuma... Não é tudo. Ué, 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 ué. Ué. É a direita aí, ó. Aí, ó. A mãozinha. Liza. Só chama. Fala comigo, bebê. Tô perto do Vanilla. O carro do carro tá aberto, tá lá. Tem, pô, tem. O que que você tá fazendo? Tá uma rodeada por aqui, né? Quem sabe já acha mais alguma coisa também. Aproveitar que tô aqui, já vou dar uma lavada desse dinheiro. Não tem risco de perder, né? Boa noite! Ai, cali! boa noite boa noite não está falando aí não rapaziada está muito baixa e música muito alta boa noite meu parceiro tudo bom a gente não vai a gente vai ter que a gente vai atender agora não achou a tranquilo beleza tudo junto é porque vai ter uma guerra que agora fechou aqui beleza volto pelo abraço rapaziada esse cara é muito louco toda vez que eu venho a usurizada todo novo faz loucura velho e grita pelo menos as vezes que eu vou né mano e aí cadê o google boy tá vindo por randola eu gosto de randola cara porque o oportunidade que eu tenho de pegar um deles e aí já é vai ter que ir já é rejeitado para lá bora lá pegar em oito mecânico cara oito mecânico nenhum pode vir não passa só vou fazer o seguinte é que eu deixo os contigo não pega outro cara ali vai lá no desmane pegar a graninha tá lá minha vou precisar dela para jogar na meta tem meta de dinheiro sujo para bater por isso que eu tô roubando muito carro hoje é o velho tião oi que grilou que grilou não acabou deixa aí fala que é o cara do acordo é o cara da cor um só vem ah fechou pai eu sabia mano que eu falo como certo sempre nessa porra aqui velho já voltamos aí não sobe no capô aí cara sobe no capô aí sobe no capô para ver no capô cara oi chama o zé me deixa lá na live lá da família não é já é vai de nada né mas fácil vou ficar aqui na garagem aí tu já vai lá já é a escuta aí é é mas faz sei lá ficar lá é ficar mais fácil para mim já já é mano falou que eu vou junto falou depois da outra mulher aí mano demorou é isso aí é isso fazer dinheiro fazer dinheiro fazer dinheiro tirar o carro para fora aqui cadê o carrinho vai dar naquele carrinho cadê esse aqui ó aí ele que ixi destruiu uma poção antirapaz que merda hein os caras passam no meu carrinho velho não em bacanagem maluco a outra aqui a ver destruir também e eu em cara tá destruindo é tudo ligado mano aqui para meu parceiro eu escutando o parceiro aí agora eu tô lá e aí agora fazer uns fortes aí bora mesmo só tô aqui na rua que pega da loja de arma que pega a praça aqui por uma localização localização uma localização é que eu tô falando aí já é é isso e tá aquele cara sair da minha frente ali e aqui também é bom rapaziada ó elétrico opa ixi pegar localização que ele mandou aqui opa da minha e aí eu vou levar isso aí agora você tá fazendo drink agora aí agora 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 não que eu tô no meio da rua aqui mano é isso pode crer pode crer calma aí vou levar esse carro lá bem fala chefe beleza chega aí fala meu mano abençoa fala pode vir aqui mesmo tô desprevenido mano eu só vou ter 50 no carro tá ligado eu não sei se tem mais eu não sei se qual carro que tá o resto que tá a merda para vir agora eu vou levar aquele carrinho ali para pintar e vou para casa não tá comigo três tem que ter no mínimo três mochila aí para citar com 90 aqui abre a moto então vai lá e compra mochila lá e aí ó ó a esse é um moro embora Laura vai lá pintar vai não ó não será que ele vai então na rádio corrente vai aqui mais próximo forte que o pessoal aí tá com dificuldade embora e no outro tem como sentar na rádio consegue entrar alguma agora vou avisar aqui vão entrar a esse carro aqui Sem tunar é ruim demais, hein, mano Fala, Xcri Ei, fala pro Tião aí Que a gente trouxe mais um aí, ó Trabalha aí tu, mano? Tá sem o uniforme, vocês? Oi? Pra pintar esse carrinho, hein? Do Tião Não, fala que é do acordo lá Tem um cara falando que ele trouxe o carro do acordo Qual foi? Tá me usando, mano? Tô nada, jamais Que, vai entrar pra ir? Não, pô, lá em cima Tipo assim, os caras tá fazendo o serviço, tá ligado? E... Não tá subindo os carros, cara Os carros lá, você viu que tem um monte de carro lá dentro? Você tá roubando os carros de lá, safado Tô nada, tô nada Qual rádio? Fala aí Rádio 10 Roubar os carros roubados, cara Essa é a missão Ih, acho que nem vira Deu? Eu já fiz muito isso, mano Já roubi muitos carros de lá De madrugada Vou trazer uma quantia de carros pros carros Aí os caras vão jogar uma chave no meu peito, tá ligado? Tá bom Pô, foi o que eu falei com os caras lá ontem, pô É? Pronto É, só que os caras não quis aceitar Aqui, aceitar? Aqui, aham Eu tenho que arrumar a faca, mano Sem faca, eu só tô com pistola Ainda com pistola é osso 468 468 só? Somente, meu parceiro Ah, vou te passar o dinheiro É isso E aí, pai? E aí, rapaz? Visão, né, verdinho? Mótona, hein? Visão, pai Sabe onde é que pega a rota do crack, mano? Tem não, velho E a roupinha? A roupinha? Opa Opa Tá aqui, né? Tá aqui, né? Banho dado Pô, demora, hein, cara? Tira a fotinho Botar na capa lá Glória Eu fui ali na loja Pô, eu te ajudo, você me ajuda, pô Vou dar preferência aí Que isso, cara Já é Tamo junto Vamos aparecer aí Que pia, mano Que pia E aí, esses monza aí dá de fazer a festa com eles, hein? Oi, fala de novo Esses monza aí dá de fazer a festa com eles, hein? Ah, já chama logo o mecânico, filho E aí, isso? Chamei o mecânico pra acertar aquele lá Já fiz a boa Eu que tinha passado o lock naquele lá, acredita? Qual? Você passou o lock lá também? Qual lugar? Naquele monza que você pegou Eu vi aquele monza lá Não sei se eu tentei passar o lock nele Não, pô, ele tava fechado Só que tava Tava ruim Eita, tem um ali Você viu? Você viu um ali dentro ali? Fala Fala, careca Me dá carona até a... Não Não, mas, cara Ali, volta ali No lava jato ali, ó Do pocho Ih, ladrão cego Não, não, né, pô Tem gente, tem gente Tem gente Não é mozão Não, que lá não Isso aí Fica lá na galaxy, mano Rapidinho Guarda esse dinheiro aqui Esse carro é elétrico? Yeah Ih, bom que eu preciso botar gasolina, né? Ah, suave Ixi Embaixo, né? Ué Ué, o que? Acabei de achar um milhão de dinheiro sujo ali, mano Do lixo Porra, rapaz Joga fora, então Fora que aqui é todo mundo evangélico da igreja Ninguém mexe com essas coisas não, cara Coisa da suja? O dinheiro tá tudo cheio de bosta Que nojo Paraz Tô procurando alguém que limpa, joga água Não, ninguém faz isso Tá p*** Tô procurando lá fora Tô procurando lá fora Tô procurando pra sair pro culto aqui Ninguém mexe com essas coisas não É Vai passar Vai passar o dízio Pô, meu carro, mano Quem que foi disso com o meu carro? Putz, que torre O cara deu CL O cara deu CL, velho Cara de sacanagem Uxi O cara deu CL, velho Cara, eu bati no seu porra Putz no meu colo? Bora O que foi do drink? Comprar uma pinha ali pra tu ali Te prometi hoje Uuuuuh, cara Coisa boa Ai Ah, o problema é dele No olho pro lado Tá de sacanagem Preferência de quem tá na direita Não, o cara bateu no meu carro, mano Tá maluco Eu já tinha vontade de xingar tudo Paga, paga, paga Ixi Olha os lugares que eu nunca nem fui Eu tranco o carro Cara, ganhei um apartamento Tá de sacanagem Favela venceu Favela venceu E aí, clico na onde? Calma aí Te dá Leve que ir Leve a mais Adicionar Trasferir Quanto é o teu passaporte mesmo? 468 468 Não faz errado, pelo amor de Deus 468 Aceita aí O que que é isso aí? É o golpe do Pix? É maluco Ó, aí pega a visão Você sabe o negócio de vencimento? Sabe a validade? Como assim? Não Ó, você vai Clica aí no verde aí, ó No E Aí você vai em minha de residência Aí vai aparecer lá Elege, hashtag, não sei o que número Pareceu Então, aí você vai e clica em ver mais Aí você vai em Ver mais Isso Ver mais Aí vai tá lá Ver impostos Aí vai lá Vencimento Tá a data aí, né? 12 de 10 de 2022 Então, você tem que pagar pelo menos no dia 10 Se passar do dia, você perde Ah, é? Pede tudo que tem dentro, é Tem que pagar pelo menos 2 dias antes Ué Renovar, o que é renovar? Não vale a pena renovar agora, não É só 20 dias 15 dias o AP só Como assim? E aí depois você perde ele? Não, não Se você não pagar, você perde Tipo assim Mas eu renovo agora ou não? Não, agora não Pera da Quando for dia 10 Quando for dia 10, você renova, entendeu? Aí vai aparecer outra validade Por quê? Oi? Tá, aí Eu vejo aqui, é ver O quê? Como assim? Você quer saber o quê? Melhorias Caralho, o que é esse? Não, você vai pra melhorar Tem que ter VIP Ver mais, né? Tá lá Ver impostos Ver o dia que vai vencer A gente Quando estiver quase vencendo, você vai e renova Mas aí, como que é? Eu entro, tem uma baúzinha lá? Como que é? Entra aí, pô Eu vou pedir pra... Poxa, pézinho, rapaziada Ave... Ave... Ó Ele tá pedindo pra entrar Doideia, né, rapaziada? A pessoa morar no lugar desse aqui Com essas vistas É louco, é? É louco demais Vem cá, vem cá, vem cá Vira aqui, aqui, aqui Aí é teu baú Tá aqui Viu? Aí é teu baú Pode parar Pode parar Pode parar a casa mesmo O que importa é o baú mesmo E é, né? Valeu, mano Tamo junto, hein? Tamo junto mesmo Aí, aqui tem a garagem, ó Tem a garagem aqui, mano Não sei se tá funcionando já Tá Tá Tentou puxar alguma coisa aí No mapa não aparece? Não É só de casa não aparece, não Aí, tá vendo? Puxa teu carro ali, ó Puxa caminhão Puxa tudo aqui Pode parar Valeu, mano Deixa eu ir lá pegar o machado Calma aí Vai lá Bora, rapaz Bora fazer o que nós sabe Aí, mano Você bota aí, né? Quando for dia 10 Assim, no mês que vem Você já bota no celular aí Pra despertar aí Uma parada assim, tá ligado? Pra tu não perder E se perder Perde tudo que tem dentro Puxa, sacanagem É Se passar dois dias do prazo Perde tudo Ave Maria Aqui é a garagem do pessoal Dali Pra cá vai dar não Acho que vai dar a busca dos moza Que tá rendendo mais, hein? Os caras cagam pro moza Pô, botaram o Porsche aqui no meio da rua, mano Pô, sacanagem, né? Você viu? Opa Poxa É que é moza ali? É, não Tá aberto, tá aberto, tá aberto É de cons, é de cons Trocar, tá trocado Pô, carro lixo Deveria abrir sempre É, deveria só chegar perto e abrir, né? Oxi Esse caminhão, velho Correio é de quê? De correio Trabalhar de correio Vamos ver o que nós achamos hoje Já faturou quanto hoje? Opa Opa Não Não Abandona Cara, já fatorei um Dinheirinho Não foi muito, não Mataram ele aí Falei que ia matar ele Mataram ele mesmo Puto Sei bem que é, cara Nem eu Vou parar na frente Ah, tá de sacanagem Suicida Agora que o primeiro, pô Não passa a lock não Aham Calma aí Leva um mesmo, mano Segura aí Carregar Três, calma aí Aperta o L aí Aperta o L aí Carro não é teu, não? Oxi Tem uma mecânica aqui Agora vê se o mecânica Aceita, né, rapaziada Mecânico tá vindo Mecânico tá vindo Vixe, passou em cima do cara Para, mecânico Dá um talento pra nós aí Pô, gente, beleza Beleza O Pix é BR1, mano Fica dois mil BR1 Trabalhando muito, meu B de bola BR1 É isso, coisa boa Aproveitar que eu vou fingir Que eu tô cortando Que eu tô acertando aqui Junto com o mecânico Vou passar a lockpick Vai Então vai Mas é o seu Você que passa Aí, bem novinho, galera Nós estamos juntos Calma aí, fica aqui Aí, foi Abre teu carro ali Atrás dele Vem cá O par do gari ali Tá mais perto, né Pai, esse carro aqui Decoa, hein Olha Olha, olha Olha Deslizando Ah, vê Tá de sacanagem Caralho 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 Já ficou até torto Opa, já achei outro aqui Já Vai lá que eu vou chamar o mecânico Vê se é de conça Opa, tá Qual é o meu parceiro Bom, meu Boa, paizão Vamos citar Opa Fala que esse aí É do acordo com o Tião, tá Hã? Esse aí é do acordo com o Tião Carra aí É o terceiro Visão, Tião Escuta aí, Tião É, tem um cara aqui Falando aqui Que trouxe um carro aqui É o terceiro Tá de acordo com você Opa É só carro de pulseira, tá Não É, ele trouxe de pulseira aqui É um monza Ele trouxe um agora Pra mim aqui, viado Já é o terceiro É o terceiro Esse aqui é o terceiro Que ele trouxe pra mim Que ele falou É isso Então, Helico Ele vai Ele Ele marcou lá o terceiro É cinco que ele falou Pra você fazer Quatro Quatro É, então O próximo Ele vai tá aqui já, viado Porque ele tá fazendo Uma rota ali, tá ligado? Já é Então Vai lá Desmancha isso aí pra nós Ele te deu o lockpick? Ainda não Ainda não Você tá precisando de uma? Ainda não Só um Pera aí Né, de concessionário não É, qual que é isso aí? É a meca Já tá aberto já Ué, então traz aqui, ué Tá ruim? Ah, já achou um mecânico, ué Já tá vindo Deu bom, hein? Cadê? Tá subindo, velho? A gente chegou aqui já Vem aqui, cola aqui Tô indo aí, te buscar Já tese a meca pra desmanchar Entendeu? Vamos ali pegar o teu Vem cá, pega o teu ali Vem cá, você entra aí Oi Aí, meu parceiro Ih A prefeitura desativou momentaneamente o sistema de trabalho aí que a gente utiliza Isso Que a gente não tá conseguindo fazer por hora E agora, seu tio A gente já tem que esperar um pouco aí Esse aí é seu quarto, hein Esse aí é seu quarto O problema é que a gente tá conseguindo fazer Tá desativado lá, mano Eu quero trabalhar, eu não posso Aí tem que virar soltante mesmo Aí, a gente também não consegue isso, cara Não, a gente não consegue isso, que é um foda Não, não tá, mano Desativou lá, mano Eles tão arrumando um bagulho Não, nosso braço caiu Tô trabalhando de galinha aí Cadê? Caiu O que ele falou? Engraçado, randona A polícia caiu aqui, cara Caralho, mano Mano, tá Pera aí dentro aí, cara Você, tchau Se vocês conseguirem Tipo, vai conseguir no carro Tenta esconder alguma coisa assim Que ele já faz pra você Nem a lockpick tá dando pra passar, cara Eu passei ali agora Poxa, a gente tentou Tava dando como um embale do bagulho Qual que horas isso? Ah, faz uns 10 minutinhos, cara Ah, a gente roubou esse que ele trouxe aí O Monza E esse aí agora que tava ali E é Ele ia dar os quatro, né Sim, ia dar os quatro Mas faz o seguinte Vou pegar aqui as 10 chavinhas Já vou deixar na sua mão Aí você vai trazer no carro aí Já é E podia adiantar aquele meca lá, né Dava o dinheiro pra nós E deixava o carro aí E é, né Vou vencer com ele Caralho, agora Fudeu, foi Deixa eu ver essa porra aí Porra nenhuma O carro já tava benção Só pra ele testar mesmo Se ele adiantar o carro Pelo menos se der RR Nós já adiantamos tudo Você conseguiu ver uma mijana aí ou não? Nem vi Tava em nada Mija aí Já mijei Você não vem Que isso, cara Você briga muito Porque aí eu mando cinco pra cada Se for dar bem Pode ser cinco pra cada Cinco pra cada Pode ser Aí Aí vai trazendo aí Que a gente vai guardar aqui Até voltar o bagulho Pra você entrar aí no prejuízo Vou deixar Se prepara, maluco Que hoje tu vai fazer dinheiro, cara Ó, mas olha só Você vai ter que fazer um negócio Todo o seu dinheiro arrecadado Da tua arrecadona aí Não Não? Então o que, gerente? Aham Então, todo o dinheiro arrecadado aí Você vai falar Patrão Fechei uma parceria O dinheiro a gente vai ter que limpar lá na Galaxy Fechou Aí você vai lá e procura o Mike lá De acordo, então Fala, ó, o Mike O Beisola mandou te procurar aí Beisola sou eu Beleza De acordo Vem, deixa eu falar pra você E o dinheiro desses dois veículos aí Tem como ser adiantado? Mons e da Mac? Cara, eu não consigo, cara Porque tem que dar na log lá Que eu fiz ele Pra eu tirar o dinheiro lá E entregar pra você, entendeu? Uhum Mas aí você tem monúvulo, né? Tem, tem Assim que você conseguir Pra você não sair no prejuízo É assim que a gente conseguir Voltar lá Fechou Não vou nem gastar lockpick não É, tá louco É isso, mano Agora Vamos ver se nós Achou alguém pra irritar Não, é doido Nós achou alguém pra nós irritar também Opa Não, é doido